A comunidade existe a dia de Drainatsen e a área de Tastolo. O Dambot não é que acontece e a Tuku Sanolores em rua meio dia, né? A comunidade existe a área de Balon, capital de Dili. A comunidade tem a Drainatsen e a área de Tastolo, a área de Tastolo e a área de Tastolo e a área de Tastolo, a Rússia do governo está em Drainatsen e a cada Tínia, que tem sempre inundação. A inundação acontece e a Drainatsen e a Labele acumula volume e a Bote, a Rússia do governo tem a Drainatsen e a comunidade tem a Drainatsen e a Fátim e a estraga Sirene Sassan. O governo não se abençoe, mas não se abençoe o governo. O que é isso? A comunidade de Siramos, o seu governo, o apoio, também se retém estragos. Equipa cobertura, GMN.